Uhul! Missão de hoje, sorvete! Parque aquático, Sunday Splash Podem se divertir com doces, água e ação Que chato, divertido! O balanço é no lindo Sunday Escorregado, eu amei! O cabelo novo, ela cai na água gelada Salto radical! Só no Poly, Sunday Splash Que doce de lugar! Poly, Sunday Splash, Banana Bolt Uma doce diversão com a Tuma da aventura! Tuma da aventura!